Olá, hoje eu venho reforçar a importância da Conferência Livre da Biologia. É um evento essencial para definitivamente garantir o espaço que o biólogo merece no Sistema Único de Saúde. Eu sou Evandro Bousada, sou especialista na área de Vigilância em Saúde e trabalho há mais de 30 anos com isso. O Conselho Nacional de Saúde convocou a Conferência da Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde focado nos profissionais, nas pessoas trabalhadoras que fazem o SUS acontecer. E essa provocação está sendo discutida e debatida em todo o Brasil, seja nos municípios, nos estados. O debate vem acontecendo para melhorar o Sistema Único de Saúde e a qualidade de vida da população brasileira. Você não pode ficar fora dessa. Venha conosco participar da nossa conferência, se inscreva na página do Simpla ou no site do Conselho Federal de Biologia. Não fique fora dessa. Venha conosco, pois o SUS é viável.